Beleza rapaziada, já ao vivo aqui No ginásio Jota Raposo para o amistoso de luxo aqui, Borussia Borussia contra a equipe do Mago Gás Fazendo aqui o amistoso de luxo É porque tem um atleta aqui que tá amarrando ainda o tênis Tênis aqui, o atleta tá amarrando o tênis, agora sim O hábito devolve a posse de bola Cavalei! Cavalei! Borussia e Mago Gás, a primeira chegada ali, o tranco legal Roubou a bola, vai sair Mago Gás ali, troca de passo, olha ele lá O homem é dono do time, é técnico e ainda joga Deixa ali o Marcelinho, vai rodando a equipe do Mago Gás Tenta ali na aproximação, corte feito, volta, lá vem o Vitinho Vai no mara, bateu na bicuda, foi pra fora Escanteio Banco de reserva vai tá aqui galera, de Mago Gás aqui, ó Banco da suplência, tá aqui marcando presença, é amistoso de luxo, hein É amistoso de luxo, de luxo, de luxo Borussia e Mago Gás Vamos ver aí cobrado, essa Escanteio tentou, vai voltar lá atrás Começa lá atrás Mago Gás cerca Entra a ligação direta ali, a bola não passa o corte, chegou Aproximação Tentativa Bola pro Borussia Na fim, cobrou errado, voltou Parou, parou aqui o árbitro, falta a favor de Mago Gás Pode pintar o primeiro, hein, aqui no ginásio Jota Raposo Vamos ver essa cobrança de falta aqui agora, pode pintar o primeiro Jogou 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 Ali na marcação Que lindo Alisson, tamo junto, hein Aí meu parceiro Cayam Vai rodando aqui a bola, Mago Gás Ah, Celinho tocou na frente, pode pintar ali, tentou o domínio, saiu com bola e tudo 0x0, 0x0 Entra aí, comenta aí, deixa o teu comentário, é aqui no Jota Raposo, galera Saiu Borussia Na frente, tenta O árbitro é o nosso querido Caio Bravo Apitando esse amistoso aí Importantíssimo, vem a equipe do Borussia Bola pro Borussia Bola pro Borussia 0x0, galera, primeiro tempo, primeiro tempo, acabou de começar Trabalho, Borussia, vem chegando aqui, a troca de passe foi pra lá, pra cá Alta Alta anotada a favor da equipe do Borussia É porque esses refletores aqui do ginásio é bronca, viu gente Os refletores aqui é complicados Bola aqui na frente chegou A imagem fica complicada quando a gente não Quando a gente pega na lateral por causa dos refletores, né Bola na frente, chegou aqui a marcação Marcelinho rouba de novo essa bola Vai trabalhar aqui atrás Beleza, valeu Caian, é nóis Vem o Marcelinho de novo Olha a roubada do Vitinho, vai bater, passou, não passou ninguém Vitinho A mão do Leque Vai trabalha o Mago Vai rodando, vai trabalhando Mago Gás que tá disputando aí A Liga Pernambucana de Futsal Beleza, valeu Caian, valeu, melhorou, né Vamos lá, vamos lá Recomeça aqui o Mago Gás vai trabalhando Aí o Marcelinho tentou o lançamento, a bola foi muito forte Bola fora Cadê? Neilo tá aqui, olha aqui, ó Tá esperando pra entrar Tá passando as mensagens aqui Olha o Mago de novo, tocou ali, voltou Marcelinho Marcelinho A devolução Marcelinho A devolução Marcela, a fera de Garaçu com a bola Tá com a bola o Marcelo, olha aí Aí o Marcelo, vai pro outro lado Tenta na frente pro Marcelo, deu um tapa ali O Marcelo tentou Aí lá o goleirão pra pegar Zero a zero Tá zero a zero Primeiro tempo Vem chegando aqui o goleiro Lec Pode chutar no gol Vai trabalhando Vai rodando ali o Mago Passou o Marcelinho Teu ali desviado a bola Que lindo Olha a rapaziada ali na arquibancada, hein Daqui a pouco tem, né Chegou o chute ali O árbitro tá ali dizendo alguma irregularidade Bora, Guleu Bola na frente, lá vai o Vitinho, tentou Chega o Marcelo na cobertura Faz, hein Eu acho que vai ainda, dá tempo Depois do armistoso ele vai Coloca Tomás no jogo Tá ali no banco Eita, Mago Mago, eu tô filmando Mago Tu não pega uma bola dessa na Rulimã, Mago Eu tô filmando, Mago Focou ali, tentou a passagem Voltou Bola fora Bola pra equipe do Borussia Vai trabalhando ali Olha que jogada bonita Saiu o Lec Vai pintar o gol Bateu Salva em cima Vai fazer o gol Prendeu Lec Olha o contra-ataque ali O toque pra fora Gigante ali Quase o primeiro gol da equipe do Borussia Aqui no ginásio Jota Raposo Marcos Vai o Marcelinho Mas chegou lá do outro lado na marcação Volta com o Mago Mago tenta Toca pro Marcelinho Vai arriscar Bota pra fora o goleiro Né não, Felipe? É desse jeito É nóis Tamo junto aí Caro aqui é o jogador, meu velho Só tem caro Valeu Charles aqui Gol de Marcelo Hoje a máquina De fazer gol Dá dois dinheiro pra fazer o gol mesmo Vai deixando aí os comentários aqui, galera Bola tá chegando A gente vai lendo aí os comentários Pediu o tempo aí A galera de Mago Gás Deixa eu chegar aqui na conversa aqui Falar com meus parceiros E aí, minha fera Boa noite Você tá gostando aí do desempenho das seleções aí no Amistoso? Tô, tô Tá bom, não tá? Tá bom, tá bom E, particularmente, o que você tá achando de Mago aí? Presidente do time Tá jogando bem também, não? Bonzinho, bonzinho Bonzinho, né? O time tem que ter um técnico Não tem que ser um técnico nem nada É, era pra ele tá orientando, né? É, justamente É, o bicho gosta de bater uma bolinha ainda, né? Não, não, mas o certo ele tá aqui O certo ele tá aqui, né? É, auxiliando o time dele É verdade, é verdade E tu, Max, concorda ou não? Mago era pra tá aqui orientando, não? Tá botando o time, né? Orientando também, né? É, deixa o bichinho jogar, né? Suar um pouquinho, né? Ih, ele é doido de dizer que não Misericórdia É bronca, é bronca É bronca, né, não? É bronca Esse cara aqui, pô Ele não para não o zap não, tá, galera? É assim direto, BK, ó Não para o zap não É direto Leco ali querendo conversar E ele aqui, ó, no zap Não para de jeito nenhum E ele só no zap, né? Fazendo de ouvir de mercadinho E aí, rapaziada Tá massa aí Vamos bater uma bola depois ou não? Oi, depois? É, né? Joga não, né? Vai, vai Isso é bom É importante, é importante Vocês vão para a Musa hoje também? Isso, mano Marquinho tá nada Marquinho disse que ia vir aqui Tô esperando ele vir É, vamos ver, vamos Vamos esperar ele chegar aqui Que lindo Vamos lá, vamos lá Esse que eu tenho cobrado O chute do Marcelinho O Vitinho botou pra fora Meu presidente Show de bola Galera do Sonhador falando aqui Olha lá Roubada Fechou, hein? Primeiro tempo Zero a zero, rapaziada Amistoso preparatório Mago Gás contra a Borussia Amanhã tem Betis e Grefa Aonde? Aqui também Lá vem Vitinho Vai bater pra fora Amanhã tem Betis e Grefa Também aqui A noite Amistoso de luxo A gente vai acompanhar também Aqui amanhã Mais esse amistoso Aqui no Jota Raposo Amistoso preparatório Olha a finta do Marcelinho Foi pelo corredor Tentou O chute cruzado Ficou no Vitinho Contra-ataque É três contra um Pode abrir do lado Tentou do outro lado Nada errado O Vitinho se desespera Queria a bola Vai voltando Gola Cursou pro meio Pega o goleiro É lá e cá É lá e cá Ali o Caio Bravo Tá indicando ali A bola pro Mago Gás Eu tava amarrando de novo Aqui o tênis E agora o escanteio Vai ser cobrar lateral Chegou a devolução Voltou pro Mago Começa lá atrás Com o Marcelinho Mago Gás Vai girando Tenta ali Balança o corpo Vai ali na projeção Mago Tentou a devolução Nem o narrador Pegou essa Lateral Amistoso preparatório Borussia Zero Mago Gás Zero Primeiro tempo Alta apontou ali Caio Bravo Arbitragem Muito boa Do Caio Bravo Sempre com muita Qualidade Mago Ruim da Misa É rapaz O homem tá jogando Ali ainda Quer dizer Agora ele saiu Agora ele saiu Agora ele saiu Cristian Foi orientar A galera Marcelinho Tentou ali Não conseguiu Recuperar Lavar o Vitinho Foi pra cima Cortou por dentro Nada Nada Ali disse o Caio Volta Mago Gás A equipe do Mago Gás Vai começando Lá atrás Mas Mago já tá ali O meu Mago ali Na beira da quadra Já saiu já Mago já saiu Olha ele ali Tá orientando ali O Mago Já tá orientando Aí o Neilo Tentou ali A ligação O Neilo Entrou no jogo Só mais Borussia Mesmo Neguinho Tá dizendo aqui Boy Beleza A bola acabou Passando É Não Não Chega ali Volta Bateu pra fora Outro chute ali Mago já saiu Pô Ele ali Já tá Pessoal dizendo aqui Tira Mago Tira Mago Ele aqui Coloca Tomás Ele vai fazer gol Mago Gás ali Rodando a bola Neilo Recebe Marcação do Vitinho Marcelinho Na frente Tenta ali no corredor Marcação Pega Joga muito Meu cunhado A Jaidete Tá falando Tu nem joga A bola As farpas Começam aqui Nos comentários Mago Gás Trabalhando ali Pelo outro lado Tentou a jogada De frente É bola pro Borussia Tem um jogo Pra você narrar Vai lá no meu No meu direct E avisa aí Deixa a mensagem Lá pra gente Que a gente vê aí Já já tem Alô Petter Aí na quadra Opa Coisa boa Família Alô Petter A gente fez um jogo Delano Vacilo Na trave Quase o primeiro gol De Mago Gás Olha o balão subindo Meu amigo Raoni Tamo junto Tô vendo Tô vendo Família Atlético Pernambuco Tá aí Na live Borussia chegando Corte feito Saiu Tá lá o corpo Estendido no chão Galera Foi do choque O atleta ficou lá É nóis É nóis Nélio Nélio Fera demais Valeu Kel Vamos ver aí O lateral Cobrado Volta o Borussia Ali trabalhando Tentou Deixou mais atrás Outro passe Ali tentou Antecipação Puxou essa bola Vai avançando É lateral Mago Gás Verso Alopéter Às oito horas Só tem Vitinho Nesse Borussia Ou não Presta É isso Os caras jogam A bola também Aí tentou O chute cruzado Não tinha ninguém Segue Zero a zero Será Andinho Os caras não Prestassem O jogo Já estava Em cinco a zero Tava não Para o Mago Gás Aí o Nélio Tentou O passe Lá no corredor Saiu o goleiro Aquela trombada Aquele choque Desgovernado Desgovernado Momento de Lanço de jogo Gol vai ser de pé De pano Pé de pano Tá ali Torcei aqui Pra rapaziada Tá bem Foi o choque Foi muito rápido É choque de jogo Os dois atletas Só olharam a bola Depende da data Meu amigo Neguinho Olha a Fábio Aqui ó Que lindo Depende da data Neguinho A gente veio aí Viu Olha meu parceiro Leque aqui Também na live Tá aqui ó Os dois atletas Estavam olhando Pra bola Aí aconteceu ali O goleiro tá bem O goleiro tá deitado Ali no chão Mas tá bem ali Ele tá só Se refazendo Do choque Mas tá bem É Verdade Acabou cortando ali O Ali o corte No nariz Ali do atleta A gente não vai mostrar É claro Quem quiser ver sangue Vá pro hospital Pro necrotério Mas o atleta Tá bem Foi só um corte ali Um corte Foi um lance Muito rápido Os dois atletas Olhando só a bola E aí houve o choque O goleiro Junto com o atleta Aí Neyla uma fera Olha ali ó Neyla tava aqui Aguarinha Foi pro outro lado Tá ali passando Jogando água Ali no rosto Do colega Jogo parado Rapaziada Zero a zero Meu parceiro Rodrigo Grande capitão Grande xerife Ô Neyla Tá zero a zero Zero a zero Adelson É que teve um choque aqui O atleta de Mago Gás Com o goleiro Mas tá tudo bem aqui Foi o choque Os atletas Tavam olhando pra bola É aquele encontro De carreta Que eu gosto De mais de tu Vinello Miquel Neyla é fera Oi? Miquel é Miquel Tá vendo aí Miquel? Meu irmão Tu vai pegar Janiel Quando? Agosto 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 eu pego O Hugo Tá vendo aí? E ganha E ganha 30 mil Eita misericórdia Vai lotar Vai lotar O goleirão Vai estar ali Não sei se vai ter Condições ainda Será que ainda Vai dar pra ele? Acho que ele Tá zonzo Pancada né? É Teve um choque ali Foi forte o choque E ele ficou zonzo ali Quem quer falar com o Neyla É o Ião Diz a ele Vou dizer a ele Eu não gosto dessas coisas não Eu passo logo o recado Quem quer falar com o Neyla Quem quer falar com o Neyla É o Ião Diz a ele Sonhador Sonhador Tá dizendo aqui Oi? Agora aí Kéo Tu desmaiasse Um minuto e meio Lá em Vila Rural Apagou Apagou Desmaiou Desmaiou mesmo Apagou Eita É resenha É resenha É zoada A turma tá dizendo aqui Que ele queria falar contigo Diz quem quer conversa contigo Neyla É o Ião É rochedo né É família aí né É família Balão também né Balão Se pegar Janiel Se pegar Não Mas ele disse que vai se preparar de novo Em agosto né Em agosto ele tá pronto É Tem que abandonar esse negócio né Você tem que botar no juízo do homem Vem te embora Janiel Pra zoada Diz a Marcelo Que mandei um salve Beleza Charlie Olha Outro goleiro já chegou O goleiro vai lá pra Barra E o jogo vai ser reiniciado galera O outro goleiro tá zonzo Realmente não teve condições E o jogo foi reiniciado Vamos torcer pra não ser nada grave né Que sem apenas a pancada Olha ali É o chute pro gol O pé de pano acabou chutando pra fora Já já eu vou lá de novo Tá 0x0 Arthur 0x0 Ficou um tempo parado aqui Por causa de um choque ali entre os atletas Alborúcia vai Alvitinho Trabalha Do outro lado Marcação dupla Pega ali Puxou Pode pintar Bola pra Mago Gás Aí o Neilo vai pra cobrança Deixou o pé de pano Voltou pro Neilo Bateu pra fora Bola pra fora Recomerça o Borúcia Aí o Victor Vai pra jogada individual Contra dois Abriu Tem espaço aqui Pelo lado Demorou Tentativa na frente No pivô Falta Pegou um empurrão Pegou um empurrão lá O Caio Bravo Sempre muito ligado no jogo Caio Pegou lá A falta A favor da equipe do Borúcia 0x0 0x0 o primeiro tempo Vamos ver essa cobrança aí galera Ginásio Jota Rapuza Aqui em Garassu Vem o Tentativa do pivô Puxou pro meio Bananeira recebe Vai o Bananeira Ginga Na passagem Bonito vai sair O tocou de lado Bananeira entrou Dentro do gol Contra-ataque Armado Tocou A bola Acabou passando O Bananeira Entrou dentro do gol E a bola Ficou atrás dele Aí começa a equipe do Borúcia Passe na frente Fez o corta-luz O chute pro Gomek E bota pra fora Pegada hein Pegada Cobrou rapidinho de novo O árbitro parou ali Passa ali a instrução O árbitro Alá Diego Escolinha do Diego Dá Aí a cobrança ali Tentou Já rouba a bola ali Mago Quase Que a bola Dá o Dá o uniforme A Oião E a Juninho Olha Dá o uniforme A Oião E a Juninho Sonhador falando aqui Olha Eu tô aqui no meio Ele tá dizendo Pra dar o uniforme A você Porque senão Vai ser 0x0 Aí vem Mago Gás Vinha É outro Lateral 0x0 Galera Segue 0x0 Aí o Lec Tenta a ligação Direta O corte Feito Bola pro Mago Gás Tá 0x0 É o primeiro tempo É porque a gente Teve um Parou um tempo Teve um choque De jogadores Ali Um saiu sangrando Mas tá tudo bem Bola atrás Sábado Tem escolinha Do Diego Olha o gol Tá nascendo Carrinho Abaixo Tira a bola Final do primeiro tempo 0x0 Pra Mago Gás 0x0 Pro Borussia Sábado Tem escolinha Do Diego Em três ladeiras Vai ter Que lindo Vai Que lindo O Jonathan Mago jogando O meu parceiro Boa noite Borussia Versus Pau e Choque Diz a Oião Aí pra confirmar Esse jogo Que lindo Que lindo Quinta-feira Aí não Vem o 10 e a Faixa É o homem Que tem a sandália Mais estilosa De Itamaracá Não é Vitinho A sandália Mais estilosa O cara Recalcha Chutar um Havaiana Três anos Isso aqui é uma fera Tu ainda tá com ela Vitinho Aquela Tá lá guardada E tu foi o que Com a nova A nova Mardelha Pra sair Pra dar um rolê A nova Ficou pro rolê É o teto Agora se esse camarada Passar com a Havaiana Na porta do banco Não entra não Trava A porta eletrônica Toda de arame Toda de arame A Havaiana do homem Detecta na hora E aí como é que tá Tá 0 a 0 Terminou o primeiro tempo O pessoal tá aqui Pergunta pra Oião Se ele quer um pra um Comigo Sila Sila tá dizendo Pergunta a Oião Se ele quer um pra um Comigo Na hora aí ó Pega na hora O empresário forte né Paga na hora aí É só pra você dizer o valor Que o homem tá com o empresário Do lado É no Pix É no Pix É desse jeito Pois é É só dizendo O cheque tá em branco O cheque Tá em branco Pronto Tu aposta também Aposta em Oião também Mil quanto? Milzinho Milzinho Pra brincar Pra brincar né Tá bem na fita Tá bem na fita Agora perde pra tu ver a camada de palco Perde pra tu ver Perde pra tu ver a bronca Olha Caio já tá pitando ali Pra começar o segundo tempo Jogo porque o dono Porque é dono Vitinho Ih é Fala pra ele que Silas é pau Se você não escutou ele dizer É só você dizer o dia E o valor Juninho contra Dedé É pau e choque Vai começar o segundo tempo Vai começar o segundo tempo Aqui tem jogo Tem zoada Tem resenha também galera Bora Vai começar o segundo tempo Pé de pano e Marcelinho ali na bola Zero a zero Será que vai sair Será que vai ter que lindo galera Nesse jogo aqui Tá meio difícil Tô querendo gritar um que lindo aqui Mas tá bronca A pita caiu bravo A bola rola no segundo tempo Zero pra Mago Gás Zero para o Borussia A bola tocada aqui Já tenta Pé de pano Evitou Atentou a caneta ali O pé de pano Corte feito É Mago Gás aí em busca do primeiro gol Bola chega Volta A abertura Tentou o pé de pano A bola saiu com tudo Vamos ver o Borussia Vai começar lá atrás Marcelo pintou o cabelo Tá acabado Que é isso homem Diz isso não Bola na frente Chegou Olha Saiu Marcelo Tocou Bateu Em cima Da marcação Ainda o toque O goleiro Volta pra fora Vai ali o pé de pano Pra cobrança Ali Recebeu Trocou Passe Voltou Corte feito Tá em jogo Tá bem O Borussia O Vitinho Tocou Errado Marcação Ali Tentou Roubou Tá bem Pode ser Uma boa chegada Lá pelo lado O Chute Cruzado Pegou o goleiro Tá sozinho Pé de pano Vitinho De novo É bola Pra Mago Gás Boa noite aí Santos Esporte Clube de Garaçu Alô Pica-Pau Domingo tem Domingo tem Copa da Vila Estreia Dois grandes jogos A partir das oito Da manhã Tem clássico Tem Juventus E VDC Eita Meu Deus do céu Vai pegar Santos em campo Olha a chegada Do Vitinho Agora pode pintar Você viu aí né Esquerdinha Dizendo Vamos Vitinho Pegada ali O goleiro Ficou no chão Eu não sei Se ele ficou no chão Pelo grito Ou pela bolada Né Neilo Ou pela bolada Né Mas deu tempo De ele dizer Vibrar Deu tempo Vibrar Aí faltou A depois Ah Tô ligado Tô ligado Ele deu um grito Com tanta vontade Que eu disse Tá bem né Vamos Vitinho Tá falando aqui O esquerdinha No primeiro tempo Machucou o goleiro Do Borussia Agora O goleiro De Mago Gás Tá ali Que a bolada Pegou ali na barriga Né Parece que tá tudo Tudo bem com ele E aí Leque Dá Dá Fez o polegar Ali Tá bem Vai Vitor Tá dizendo Isadora Juventus E VDC Ambos marca Eita Eita Essa aposta É boa Eu também acho Que ambos marca Bola rolada Atrás Vem ali A equipe Do Borussia Começa lá atrás Toque no meio Toque no meio Fez o pivô Passou Vitinho também Pro corredor Olha a boa chegada Levou vantagem Levou vantagem Que lindo Que lindo É do Borussia Gol Do Borussia O chute do meio Da rua Desviou Matou o goleiro De Mago Gás Um para o Borussia Zero para o Mago Gás Olha o pé de pano Cruzou Quase que era contra Cássio no banco Do Mago Gás Pelo amor de Deus Ah é opção técnica Tá quanto Um a zero Para o Borussia Um a zero Um a zero Ago Gás Vai cobrar Agora lá Tira esse goleiro Vamos ver ali A cobra Olha o Marcelinho A bola acabou escapando Do Marcelinho Ele volta Para pegar lá atrás Coloca a Leque De novo Mas tá bem O goleiro tá bem Ele teve culpa não Vem o Marcelinho Vai chegou Parou Puxou Marcelinho Tentou O corte No meio do caminho Boa chegada Volta ali O toque Atrás Pode bater Roubada do Vitinho Roubada o Vitinho Cara a cara Vitinho Deu em cima Ali o goleiro Deu falta o Caio Empurrão Empurrão ali Pegou o Caio Bravo Caio Bravo ali Marcou muito bem A falta mais uma vez E tome amarelo Tá falando muito Cartão amarelo Pede pra Mago Gás Colocar Cássio Pelo amor de Deus Eu vou transmitir o recado Pra ele Pede a Mago Gás Pra colocar Cássio Pelo amor de Deus Aqui A torcida tá dizendo Sou eu não Roberto aqui Itamaracá Tá dizendo Tá dado o recado É o homem Vamos pra falta E o leque entrou O outro goleiro sentiu O leque voltou Sonhador Vamos ver essa falta Do Vitinho Pode pintar o segundo Vitinho Rolou de lado Que lindo É do Sonha É do Borussia É Sonhador Segundo do Borussia Faz o segundo Na jogada ali da falta O Marcelinho Agora vai pro ataque Dois para o Borussia Zero pra Mago Gás Volta Celinho Tocou atrás E é escapando A bola chutou pra lateral Dois a zero Pro Borussia Dois gols agora No segundo tempo Vai trabalhando A equipe do Borussia Mago Gás Tenta ali Acabou Não consegue roubar Essa bola O Caio Tá observando ali Sempre atento O Caio Jogada ali Mago Falta Alta Mais uma falta ali Favorecendo a equipe Do Borussia Janiel Vem te embora Janiel Vem te embora pra cá Pro ginásio Todo mundo tá esperando Tu aqui Vem te embora Dois a zero Tentou ali o desvio Marcelinho Quase que ele toca Voltando ali pro pé de pano Aí não consegue Vem chegou ali A bola forte demais Muito nervosismo Dos dois lados Vamos Mago Gás Ainda dá O Janiel Tá dizendo O O O rei da praça Entrou Entrou Mago Gás Voltou pro jogo Em breve Vou Voltar A fazer aquela Chama Olha lá Chegou O goleiro Pegou Aquela chamada Gostosa E é né Eu sei O rei da praça Da bíblia Tá aqui Só relaxando Na live Deve tá Deitado Nos seus aposentos Ainda tá Gastando O dinheiro Das 16 vitórias Cadê Juninho Tá no banco Descansando Vem ali O Borussia Tenta jogada Nada Disse o Caio Tá no banco Descansando Tá no banco Descansando Daqui a pouco Ele volta Isadora Aí o Marcelinho Vai pra cima Foi pro corredor O Marcelinho Deixou no chão Sensacional A bola escapou Ainda o Marcelinho Tentou a finta Descanteio Vem o Marcelinho Salinho Cobrou Aqui a paz Que lindo Gol De Mago Gás Diminui A bola saiu Batendo no meio Do caminho Passou entre as pernas Do goleiro Dois para a equipe Do Borussia 1 para Mago Gás Diminui Mago Gás Agora que o jogo Vai ganhar emoção Nesse segundo tempo Dois a um Vence o Borussia O Mago Gás Agora vai pra cima Tentar um empate Ai ali O Vitor Olha o Vitor Voltou Puxou a marcação Em cima dele Olha a bola Rolada Marcelinho Subiu demais Bola pra fora Aí vem o Borussia Trabalhando bola Corredor Chega A bola foi antecipada Ali que o goleiro tentou Não consegue O toque Voltando Mesmo assim Ganha o lateral Lateral aqui Borussia Na frente Outra antecipação Vem descendo O corte no meio Falta Ligou a falta lá O Caio Bravo O Caio é muito tranquilo É aquele árbitro Que apita com convicção Sabe o que está apitando Quando o profissional Sabe o que está fazendo É outra coisa Então o Caio sabe O que está fazendo Ele apita com muita tranquilidade Com muita convicção Isso é muito importante No árbitro É uma qualidade Muito especial Aí o Mago chegou A deixadinha Marcelinho Perdeu o gol Ele deu uma cavadinha Sensacional Caprichosamente A bola foi pra fora Lembrando pra vocês Que no próximo domingo Tem a abertura Da Copa da Vila Os jogos A partir das oito Da manhã As emoções Começam na Vila Da Chess Lá no campo Do Zezo Copa da Vila Dois mil e vinte e dois Oito equipes Disputando O título Da competição Sábado à tarde Também tem Quartas de final Do maior campeonato De várzea do estado Em Itapsuma Sábado Tem Fantástico E Boca Juniors E tem também Botafogo E Red Bull Jogos lá em Botafogo E no domingo Teremos Espinheiro E Independente E Aldax E Grêmio Do Bull Jogos de volta Pra ver quem avança As semifinais Do campeonato aberto De Itapsuma Vai chegando O Mago Cás Olha a chance do empate O goleiro saiu Salvou Chutou Bateu Pega ali O goleiro Pra salvar Pegue o jogo Vem Pedalou No corredor Vitor Deixou a bola passar Tentou Salva Alec Com o pé Juventus Meu amor Tá falando aqui O André Juventus E VDC Um dos Um dos jogos Do próximo domingo Clássico Muita rivalidade Em campo No próximo domingo Mais um chute Ali Outro desvio Pra fora 2x1 Vence o Borussia Amistoso Preparatório Olha o calcanhar Pra ninguém Vem Mago Gás Ali O Marcelinho Tentou o passe No corredor Perigosa Chegado Ali Empate Salva O goleiro Pegou Caracara Pra evitar O gol De empate De Mago Gás Pegou Ali Se garantiu Agora o goleiro Segundo tempo O Adiel Tá dizendo Juventus Meu amor Tá bem O goleiro Aqui do Borussia Sai jogando Ali no meio Vai tentar jogar Do Vitinho Já passou A marcação Aperta Ele Deu o bote Pode bater Essa bola No gol Rasteiro Pegou O goleiro Leque Tenta a ligação Direto Leque Jogou Ali Bola Pra Mago Gás Aí a bola Chegou Outro Corte Chega o leque Trabalha com o Marcelinho Vem o Marcelinho Balança Pedala Pro meio Marcelinho Pra fora Itamaracá Meu amor Juno Henrique Nós hein Vamos junto Mais uma bola Lançada Lá o corte Marcelinho Se esforça Pra evitar A saída É o Mago Gás Equipe de Mago Gás Tentando o gol De empate Tá 2x1 Pro Borussia Aí o Bananeira Entra Pra descansar Rapaziada Não O Vitor Consegue ali O lateral Só vai dar Borussia Tá dizendo aqui A Isadora Cobrou ali Olha que puxada Sensacional Tá nascendo Gol de empate Deixou o goleiro No chão Cruzou Que lindo Que lindo É de Mago Gás Pra empatar O jogo 2x1 2x1 Para o Borussia 2x1 Para a equipe De Mago Gás Uma jogada Taça ali O goleiro Para empatar O jogo Serviu Disse Faz E me abraça Aí o Borussia Tenta Opa Mago Gás Bola na frente Pra ninguém Volta a equipe Do Borussia A desarrumada Defensiva Do Mago Agora se recompôs Aí a bola na frente Chega Tenta Jogada ali Acabou perdendo Leque Ele faz a ligação Direta Marcelinho Sozinho Bateu Tentou a finta Ali Travou em cima Dele a marcação Ganhou lateral Borussia Aí o Vitor Tenta ali Combinar A jogada Na frente Ficou o Vitor Aí o calcanhar Foi pra ninguém Ele deixou sair Pra ganhar O lateral Marcelinho Vai pro x1 Aí o Marcelinho Tentou a finta Na bola Só bola Só bola Só bola Acabou não pegando Bem aqui No chute É tiro de meta Agora Posse de bola Pra equipe do Borussia Ligação direta Lá pelo lado direito Vai pro x1 Tentou Chutou em cima Do Neyron Voltou Outro chute Travou de novo O Neyron Tempo Solicitado Pela equipe Do Borussia E aí macho Outro jogo No segundo tempo Não é não? Outro jogo Não é não? Rapaz O goleiro Infernizando aí O goleiro Infernizando o goleiro Jogada O segundo gol Se não fizer Se não fizer Um gol desse Depois da jogada Dessa É um pecado É um pecado É um caçom Ela sair É um pecado O goleiro Acabando com o jogo Tá bom E aí Será que o Mago vira? Será que o Mago vira? Marcelino Pensa não Pensa não É um pulmão Do jogo O goleiro Pelo lado de Mago Gás É o cara do jogo Vai o Vitor Vai transando a jogada Bananeira Bateu ali Desviou Leque evitou a saída 2x2 2x2 Cristiano Borussia botou 2x0 Mago Gás Empatou O segundo gol Foi uma jogadaça Do Gulel Driblou todo mundo E só serviu Para empatar Ponte Preta Meu amor Está falando aqui O Roberto Borussia de Vento Ah é Tem padrão Para todos os gostos Olha que bola Vai fazer 2x1 Passou no corredor Para fora Isso aí Janiel É para vender camisa Aí Faz um padrão assim É Comemorativo Alguma coisa E tal Feito o esporte Fez um padrão dourado Quando jogou a última Libertadores Entendeu? Vai chegando de novo Mago Gás Limpou Bonito Bateu Nele Pegou O goleiro Voltou Marcelinho Sol Quase o terceiro Gol da virada Ali de Mago Gás Nele Tocou Tentativa Deixou De calcanhar Pode bater Em cima do goleiro Pressão De Mago Gás Pressiona Querendo O gol Da virada Aí o Nele Chama o Mago Volta para ele Tentativa Na frente Marcelinho Não teve o domínio Olha o Ninho Olha o Ninho Bananeira Tocou lá Ninho vem com a bola Desarmada Ali pedalou Passou de lado Bonito Olha o terceiro Perdeu 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 O gol Vem Mago Gás Agora é a chance Lá tá Caiu o goleiro Tentativa Ali O goleiro Tá demais O goleiro Tá fazendo Jogada Aqui Até o narrador Não consegue Narrar Vai ter cartão Amarelo Ali Acabou o jogo Tempo solicitado Para o Mago Gás Tempo solicitado Professor Caio O tempo Tá perto De acabar O tempo Dois minutos Jogo bom Jogo corrido O Mago conseguiu Reagir E por pouco Já foi o terceiro E amanhã Tem Betis Amanhã tem sangue verde Espartano Amanhã os espartanos Espartanos amanhã Contra o Grefa Outro jogaço Jogo de gente Clássico 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 verde Clássico verde Verdade E vai ter que ir lindo Vai ter que ir lindo Vai ter que ir lindo Acho que vai ter mais do que hoje Eu acho que vai ter mais do que hoje Valeu professor Caio Era bom que tivesse um árbitro Feito do senhor Para apitar né Acho que não deixaram Não tá o tribo Para apitar o jogo Para apitar Aí complica né Aí complica Valeu Caio Que lindo Vamos lá galera Você viu aí Falta dois minutos Meu presidente da liga Meu futuro presidente Tá gostando do jogo Falta dez né Tá faltando isso em Garassu né De seminar mais né Vai ter né Foi em Deus né A equipe é boa não Desse jeito Vamos lá Vamos pro jogo Aí o Goléo Com a bola De novo Foi pro corredor Nada Pegou a falta Pegou a falta Pegou a falta ali do Vitor Jogaram o Goléo no chão Foi nada isso aí Foi nada Esperou o contato Se jogou Se jogou né Parece um saco do lixo Quando o caminhão vai Igualzinho né Beleza Aí a falta já foi cobrada Lá vem de novo o Goléo Vai pro x1 Vai pro x1 Puxou pro meio Chega a cobertura do Bananeira Vai sair o Borussia Lá pelo outro lado Tentou O Ninho tocou de volta aqui É reta a final do jogo Tá dois a dois Olha o toque no meio Chega Neylo pra cortar Volta Vai tentar Cortou Puxou pra lá Deixou o Bananeira no chão Que tá pedindo Ele vai pro x1 É um contra um Em cima do Marcelinho Bateu pra fora Manoel dizendo aqui Sou mais Vitor Naldinho dizendo Lê com o meu presidente Naldinho Tá falando aqui o Naldinho Naldinho fez o gol Lá do Independente É reta a final do jogo Aí o Marcelinho Sai jogando lá com Neylo A pita Caio Bravo pela última vez Fim de papo Dois para a equipe do Borussia Dois para a equipe de Mago Gás Aqui Vamos chegando nas férias do jogo Marcelinho Que jogaço Foi um treino bom Teste bom né minha feira É ser que o meu treino foi bom né velho A gente vai se preparar pra entrar Logamente no campeonato Se vocês quiserem A gente vai sair com a vitória Pra se ficar pro campeonato Manda um abraço Tem muita gente falando na live Marcelinho é o cara Marcelinho é o pica Só agradecer né velho Quem gosta do meu festival aí Valeu Valeu Marcelinho craque aqui Agora Ali tem um homem Que fez dois gols no jogo Ele fez Ele fez só dois gols no jogo Vou chegar nele aqui Queria fazer mais né Não deixou né E esses gols Vai dedicar pra quem Com pra minha mãe Com meu filho E o nome dele Nome da mãe Olha aí dona Marlouce Foi dois viu O homem fez dois E ainda ganhou os aplausos da galera Olha aí ó E aí bananeira É nóis É nóis É nóis Pra quem pensou que ia levar um saco Foi empate Foi empate né Ô bananeira Ô bananeira Diga assim ó Empataram comigo Empataram comigo O bananeira teve de vir ajudar Tá vendo aí Vitor Essa camisa aqui ó Do dragão Tem que respeitar né É pesada demais É pesada demais né Olha aí ó Olha Eita Olha aí ó É balão Balão Beleza rapaziada aqui Fim de papo Vamos encerrar a live aqui Falando com o Leque Leque Pega aí minha fera E aí Você acabou ajudando aí O parceiro ali Se machucou mesmo Mas você tava pronto aí pra Mas aí deu pra segurar a rapadura Beleza Se Deus quiser Vai ser pau e choque E aí Neilão Boa noite Gostou jogo bom Jogo pegado hein Jogo pegado Os caras tá maracabas Com seis jogadores Mas bem fisicamente Bem Muito bem né Muito bem Jogo correria 2x2 Vale o bom trabalho aí já Manda um recado aí pra galera Galera falando aqui Passo pra Ramon Pra Raul Pra Kel E mais aí Tamo junto Valeu E agosto tem né Ele tá na live Manda um recado aí Já nasceu 30 mil pessoas Na porta da Bíblia E ele já nasceu Eita o bicho vai pegar Vai ser zoada Valeu rapaziada Obrigado aí Pelo carinho Terminou Terminou 2x2 Alves Terminou Só foi empate Porque Bananeira jogou Desse jeito Carlos Desse jeito 2x2 Fim de papo Encerrando a nossa live aqui Valeu demais galera Que lindo Amanhã tem Amanhã Aqui no ginásio tem Betis e Grefa É o clássico verde Aqui no futsal Betis e Grefa Amanhã eu conto com vocês aqui Mais uma live Pra gente Filmar aqui Muita resenha Muita coisa legal E muito Que lindo amanhã hein Betis e Grefa Amanhã à noite A gente vai estar aqui no ginásio Se Deus quiser Pra fazer mais uma live Valeu demais Tamo junto Que lindo Pois é Manuel Olha aqui Ele tá aqui Leco Melhor opção Pra igarassu Manuel tá falando aqui Olha ele aqui Obrigado Tamo junto Pra dar um novo norte ao esporte Um abraço rapaziada Tamo junto Um outro